Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a Hermosa Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje é dia de Twingle parte 3. É, o Twingle deu um probleminha aqui e a gente vai consertar e vai mostrar para vocês o que aconteceu nesse carro aqui. Mas a males que vem, olha o bem, vocês vão entender. Está aqui o Twingle, o Twingle que já está sem cabeçote, vocês vão entender o porquê. Olha a polia dele ali, simplesmente espedaçou, é, o parafuso ali não aguentou, rodou a polia e vocês sabem o que acontece quando roda a polia, sai de ponto e cabeceia válvulas. Mas, está aqui ó. Ele entortou as quatro válvulas de admissão, de escape, escape. Entenderam gente? Mas porquê que existe males que vem para o bem? Vamos olhar ali ó. O que que nós temos dentro do sistema de arrefecimento? Olha aqui ó. Silicone por tudo, obstruindo as passagens de água. Olha aqui ó. As passagens já bem obstruídas. Porque alguém passou por aqui e tacou silicone, né? Ó, o pistão aí ó, bem carbonizado já, vai ser legal fazer uma descarbonização desse cara aqui. E a gente vai fazer isso aqui da melhor maneira possível. A junta que está aqui já é, não é original, o escape só já foi feito uma vez. Mas a criatura me tacou silicone por tudo aqui ó. Todas as galerias entupidas. Então, por isso, a males que vem para o bem. O que a gente vai fazer agora? Já solicitei as peças, daqui a pouco estão chegando. O cabeçote vai para a retífica e vamos já montar esse carinha aqui. Infelizmente, aconteceu isso aí. Mas, tudo vai ser resolvido. Né gente? Quatro vols de escape nova e uma retífica total do cabeçote vai ficar zero. Vamos lá para a retífica. E aí turminha, para quem lembrava daquele bloco ó, todo sujo, todo feio. Tá aí ó, tá bem limpo. Se é para fazer, tem que fazer direito. Não tem história. Vamos lá ver o cabeçote lá na mesa. Essa mesa tá uma bagunça. Tá aí o cabeçote. Pronto. Todas as válvulas aí metal leve. Tudo muito bonito. Bem planadinho. Vai entrar uma nova correia, porque tirou a tensão, perdeu. O kit de junta aqui é um genuíne. A marca importado, mas uma marca muito boa e de qualidade. Sabó e taranto, eu não tô conseguindo mais ter confiança na marca. A marca sempre foi boa, mas tá meio estranha agora. Então, a gente vai passar por outras marcas que estão surpreendendo e estão ficando boas aí no mercado. Fechou turma? Agora eu vou montar o cabeçote. Botar essa juntinha lá. Botar o nosso amigo aqui. Começar a torquear e depois eu começo a falar com vocês de novo um pouquinho. Fala gurizada aí ó. Twingo já quase pronto o nosso... Vamos ligar a nossa luzinha da Snapdragon aqui ó. Pronto. O nosso Twingo está quase pronto aqui ó. Olha aí. Olha só. Olha o capricho aqui da nossa retificadora lá. Um dia eu vou fazer um vídeo com eles lá. Olha a qualidade aí do trabalho do pessoal. Olha o balanceiro. Zerado gente, zerado. Muito bonito, muito bonito. Tudo certo. As mangueiras d'água já estão todas montadas aqui. Coletor de escapamento já parafusado, tudo certo. E a gente vai monitorando aqui ó. A nossa pressão. 1.1 bar. Se mantém aqui. Já faz uns 10 minutos que está aqui. Então está tudo tranquilo. Aditivo já está na composição, na proporção. Chama como quiser esse negócio. Está aqui ó. Então a gente vai fazer. A gente vai desmontar o resto da correia. Vamos colocar a correia nova novamente. A nova novamente. Vamos sincronizar o carinha aqui. Regulamos as válvulas. Enquanto isso deixamos pressurizado. Vamos continuar fazendo um teste. Se a gente tiver algum vazamento. A gente corrige. Se não tiver vazamento. Show de bola. Corre para o braço. Que é gol. Acabei de tomar café gente. Desculpa aí. Agora. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui. E quando for regular essas válvulas. Eu vou chamar vocês. Que tem uma sequência especial aqui né. Que dá para regular as válvulas em dois passos. Dedo sujo. Aí depois a gente vai regular. Vai posicionar o PMS. Daí é. 1.2.3. Pula uma. Quinta. Giro. Vira branquinho mais uma vez. 1.2.3. Pula uma. Quinta. Regula assim as válvulas. Entenderam? Não entenderam? Próximo quadro. Fala gurizada medonha. Olha aí. Já está tudo montado. Tudo bacana. Vamos dar muito medo nessa luz aqui. Pronto. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Estamos com o carro devidamente sincronizado com a renova. O sincronismo dele. Vai ter uma flechinha aqui nessa polia. Você alinha essa marquinha da correia. Essa marquinha da correia. A flechinha vai estar alinhada numa cavinha que vai vir aqui na tampa de válvula aqui em cima. Mesma coisa a parte de baixo. Vamos pegar. Vamos ver se a gente pega lá. Chegou lá. Muito escuro. Muito escuro. Mas aí embaixo também a mesma coisa. Aqui embaixo. Vai estar aqui ó. Vai estar escuro. Mas vai dar para mostrar. Bem nessa partezinha aqui da polia. Vai ter uma flechinha. A marca da correia vai ficar ali. Junto com a cavinha que tem aqui no bloco. Eu já mostro melhor com uma luz depois. Mas agora. Relógio comparador. PMS. Tudo certinho. O PMS desse aqui. É o mesmo desse aqui. Lembrando que motores Renault. O primeiro cilindro é o lado câmbio. Então o que que a gente vai fazer aqui. Como regular essa válvula em dois passos. Lâmina de 0,10 para admissão. E 0,20 para escape. Aqui atrás. Então a gente vai regular agora. Um. Dois. É. Desculpe. A gente regula. 0,20. Escapamento. 0,10 admissão. 0,10 admissão. Pula o escapamento. E regula o escapamento. Dá uma volta completa no motor. Vai regular. Escapamento. 0,20. Vai regular. Admissão 0,10. Admissão 0,10. Pula esse escapamento. E regula esse escapamento. Vocês entendendo? PMS. Ponto morto. Tanto faz se o primeiro pistão vai estar aqui atrás ou aqui na frente. Vamos lá. Regula. Escapamento. Admissão. Admissão. Pula o escapamento. E regula o outro escapamento. Uma volta completa no motor. Escapamento. Admissão. Admissão. Pula o escapamento. Regula o outro escapamento. Fechou. Aquele passinho. Um. Dois. Três. Pula o quarto. Vai pro quinto. Um. Dois. Três. Pula o quarto. Vai pro quinto. Fechou. Então vamos lá turma. Agora vou regular aqui. 0,10 de missão. 0,20 escapamento. Tudo certinho. Bacana. A gente começa a montar o restante. E o carinha aqui já vai funcionar. E tá finalizado. Pronto. Isso tá aqui turma. Primeiro funcionamento do Twingo já. Iluminado aí pela nossa lanterna. E puxando aqui os dados do nosso amigo PDL. Ô câmera que não foca né. Rotação em 780 ali. Temperatura 83 graus. Ali ó. Tá indo muito bem. Aqui no motor ó. Bem ali na borrachinha do bico. Tem um vazamentinho de ar ó. Cês cuidem aí ó. Ó. E a flauta não tá floxa. Por enquanto vou deixar assim. Vou deixar ele aquecer. Monitorar a temperatura tudo. E depois vou remover essa falta aqui de novo. E ver o que que aconteceu. Mas. É uma surpresinha a mais aí. Tá ele trabalhando. Muito bacana. Uma aceleradinha aqui. É isso aí. Mas um serviço quase concluído. Por que que é isso quase? Que ainda vamos trocar o cárter. Mas. A pedido do cliente. Ele quer um flush. Pra gente limpar a parte de baixo do motor. Então o que eu vou fazer agora. Vou adicionar o flush. Deixar trabalhar uma horinha. Tirar o cárter ainda. Enquanto esse carro tá trabalhando. Fazendo o flush. A gente monitora via PDL. E depois a gente volta aqui. Com o cárter removido. Já pra começar. A limpar tudo. Vamos usar um flush da Cooper aqui. Lembrando tá. Aquele flush corretivo. Que é bem forte. Vamos lá turma. Vamos acrescentar o produto. Depois a gente volta aí. Pra ver o resultado. Vamos lá. Fechou, gurizada medonha. Olha a nossa lanterna aí de novo, hein? Sempre na área. Vamos soltar esse óleo fedido aqui? Ei, coisinha que fede esse flush da Kobe, hein? Mas limpo, limpo, limpo. Não tem jeito. Olha o que eu vou trocar o cárter. Olha só. Olha o tamanho da gambiarra de silicone e coisa ali, ó. Olha o tamanho do bujão do cárter que já botaram aqui. De tanto que espanaram. É, aquele negócio, né? Vamos apertar os parafusos no bom senso. Na tremidinha do nervo, né? Vamos lá. Ei, coisa nojenta. Olha lá. Olha só. Olha a cor do óleo que saiu. E o óleo era novo, hein? O óleo... Mas fede isso aqui, gente. Fede. E fede muito. É, muita sujeira. Ó, isso aqui é um nefroil. É um nefroil que está aqui no carro. E já vamos conversar sobre ele, que eu acabei de ver umas coisinhas não muito boas aqui. Não, saiu muita borra sólida. Mas por enquanto é isso. Ó, está aqui, ó. Sujinho. Vamos botar na bancada. Vamos dar uma analisada nisso aqui. Que aqui tem coisa estranha. Vamos lá, pessoal. Ops. Turminha, turminha, turminha. Vamos lá para o segundo enxague aqui, ó. Aqui dentro aqui já tem uma nata preta aqui. Vamos tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue iluminar aqui. Assim, pronto. Iluminar, né? Iluminar. Pronto. Aqui, ó. Vamos ver uma coisinha? Olha só. Isso aqui é resultado do primeiro enxágua e do óleo. Vocês estão vendo lá. É uma nata. Não é óleo. É uma nata. Vamos tirar essa lanterna, que eu não quero sujar ela. Aqui na borda também, ó. Vamos ver se a gente virar para cá, ó. Ah, mas é óleo que está escondendo. Não, gente. Olha aqui. É grosso. Parece uma graxa já. De tanta borra. Que o flush da Kube, ele não é que ele solta a borra. Ele dissolve ela no próprio óleo. Vamos lá, então. Vamos tirar aqui. Deixa eu fazer força aqui. Opa. Ah, vou ligar no chão mesmo. Olha o barulho. Pronto. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Ah, devia ter soltado esse parafuso ali antes de ter começado a gente. Mas é que o negócio é corpo... A cabeça não pensa e o corpo padece. Vamos lá. Vamos tirar aqui o nosso nefroil de novo. Que isso aqui é nefroil. Olha aí, gente. O óleo novinho. Olha a cor do óleo. Eu botei um óleo novinho aqui, gente. Novo. Bom, não. Pelo menos... Não tem tanta... Tá mais tranquilo, né, froil, agora. É, mas é isso aí, turma. Vocês estão vendo aí? Assim que eu tirar o cárter, eu já chamo vocês de novo. Ah, é. Saiu pouco óleo mesmo que eu não vou botar os quatro leis que precisam. A gente não joga tanto óleo fora, né? Botei dois litros e meio ali só com um enxaguezinho rápido. Mas olha aí. Olha a cor do óleo. Era novinho. Novinho esse óleo. Mas olha só. Vamos lá, gente. Tirar o cárter e eu chamo vocês pra ver. Tá aí, meu povo. É tarde da noite. Já desmontado tudo ali, ó. Agora o que eu vou fazer? Vou terminar de limpar com água quente, descarbonizante, aquelas coisas tudo. Assim, não ficou o resultado que eu esperava. Mas pela quantidade de borra que saiu junto com o óleo, quantidade de crosta que saiu dali, o jeito que o cabeçote estava, eu vou dizer assim, ó. Isso aqui estava muito feio. Muito feio mesmo. Gente, e olha que eu tenho certeza que o meu dono, que o meu dono, o cliente aqui é muito cuidadoso com o carro. Mas a quantidade de borra que saiu junto com o óleo, a nata, a grossura da borra e o que ainda tem aqui, estava muito feio isso aqui. Estava horrível. Mas agora eu vou limpar tudo isso aqui bonitinho. Lá em cima a gente dá pra ver. Os pistões vão ficar bem clarinhos, bem bacanas mesmo. Dá pra ver que as bielas deram a boa de um aclareado. Agora a gente vai lavar com água quente, descarbonizante, tudo. E quando a gente vai bem limpo, eu chamo vocês de novo. E vambora trabalhar nesse Turingo. E duas horas depois, a gente ainda está aqui com o pincelzinho, tentando limpar cada cantinho disso aqui. Lembrando, gente, que eu estou ainda na fase de esfrega, 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 esfrega sem parar. Lembrei do cantor Leonardo agora. Não sei porquê. Tinha uma música dessa, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Acho que o nome da música era o Compad. Ah, nada a ver. Então tá. Mais duas horas, eu volto aqui e a gente vê como é que vai ficar isso aí. Achou? Vambora. O pescador aí está todo limpo. Está tudo bonitinho, está tudo certo. Tem alguns cantinhos que a gente não consegue limpar, tá, turma? Não tem, não limpa, não tem jeito, é difícil mesmo, tá? É, borras de anos e anos e anos e vai ficar encrostado ali, não tem jeito mesmo e é isso aí. Agora eu vou limpar bem a flanja aqui, a borda aqui, vou colar o cárter aqui de novo, porque esse cárter vai só com silicone ali, né? Tudo bacaninha. Quando tiver tudo colado aqui, eu chamo vocês de novo. A gente vai finalizando aqui. Eu vou ter que dar uma olhada na bomba d'água desse carro ainda, porque ela começou a fazer um barulho muito estranho antes ali. Ah, cara, por que que essa bomba não fez barulho antes, né? Agora eu tenho que desmontar de novo a correia, cara. É, é coisas, ossos do ofício, né? Mas tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Não, não tá. Não tá. Vambora. Vamos montar o cárter, cárterzinho novo. E tá tudo certo aqui, pelo menos assim, ó. Ficou decente. O ar tá decente. Olha aí. Tá um pistão lá em cima, ó. Tem algumas coisinhas no pistão, lá na parede de cima. Lá não tem como chegar mesmo, né? Tá, vambora. Vamos trabalhar. Tá aí, turma. Olha o estado que saiu o filtro. Totalmente furado. Porque o último que passou aqui apertou o filtrinho até não poder mais, né, gente? Mas tudo bem. A gente já tirou. Tá lá em cima o cárter novo. Olha lá. O filtro. Nosso serviço antigo tá ali, ó. Bacana. O cárter. Vamos ver se a gente consegue pegar ali, ó. Original Renault. O filtro tá ali. Entrou um outro frã. Agora a gente vai colar os ímãs. Que o nosso proprietário do carro aqui gosta de colocar uns ímãs na volta do filtro pra reter partículas metálicas aí, né? Não vai tudo certo. Vamos remontar o protetor de cárter. Colocar essa roda. Torquei a roda com 12 quilos. E tá de boa. Vamos baixar o amiguinho aqui. E daqui a pouco a gente já conversa um pouquinho. Deixa eu tirar o mano. Tá aqui o carro funcionando direitinho. Nosso scanner tá aqui ligado. Monitorando ele. Tudo muito bacana. Fechou. Twingo. Está pronto. E é isso aí, gurizada medonha. A fase 3 do Twingo chega por aqui. Encerramos o serviço com muita satisfação. Ficou bacana o carro. Tá certinho, bacana. Tá andando lisinho, bonitinho. Como vocês puderam observar aí. Nosso PDR diz que não tem nada de errado com ele. E mais um trabalho concluído com êxito aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já chegou até aqui. Considere se inscrever no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Críticas construtivas serão bem-vindas. Tá? Não perca seu tempo denegrando ninguém. Nem falando besteira. Puxou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.